Música Tomina estava na área, não passou, pegou a sobra Edilson, de pé direito, colocou no canto a bola, passa a esquerda e vai embora Quatro faltas pra cada lado, Doni por baixo, soltou a bola pra fora e escanteio do Vitória que lance Chegou do ó, fez o toque pro Edilson, caiu pra cima do Bruno Quadros, sempre lá pela esquerda, puxou na velocidade, cortou, lá vai o Edilson Colocou na área do toque de primeira, Doni segura firme no meio do gol Olha o Vitória chegando, mandou uma bomba, Doni soltou, Doni, Doni por baixo com o pé direito, vai pra dividida, salvou o time do Cruzeiro Bola rolada, olha o Fred, colocou no ângulo, a bola passa e vai embora pela linha de fundo, que cobrança Mais uma vez o Wagner, tá tentando se mexer na frente, hein? Vem o lançamento, pé esquerdo, Jussier, dominou, bateu cruzado, gol! Jussier, vaias aqui no Mineirão Tentou o Marivelton, esticou o pé ali, o Obina não alcança, recupera o Maldonado, já colocou na frente pro Wagner Deixou o braço ali, fez a falta, expulso o jogador da Vitória, hein? É o Vinícius que já tinha cartão amarelo Olha o Vinícius aí, ó Fez bobeira, né? Acabou cometendo uma falta no meio do campo, em cima do Zequedo, já tinha o amarelo e foi pra fora Lá vem o Edilson, já ganhou, hein? Levou pra esquerda, puxou do pé direito mais uma vez, lançou, quem é que chega? Olha a cabeçada, Dori! E agora, hein? E agora, são 3 contra 1, 3 contra 1 Rolou na direção do Jussier, partiu na velocidade, na entrada de área, penalti Penalidade máxima marcada contra o time do Vitória Vamos ver se ele deu dentro ou fora da área, pra mim foi dentro E quem deu pênalti foi o Bandeirinha, viu? O árbitro tinha dúvida, olhou pro Bandeirinha, o Bandeirinha correu pra linha de fundo, aí ele marcou o pênalti Expulso o Marcelo Heleno, é isso, eu disse? Exatamente, cartão vermelho Autoriza Zequieto, o Fred vai partir Pode ampliar o Cruzeiro, cobrança no pé direito, bateu, gol! Fred, é do Cruzeiro, aqui no Mineirão, amplia pra cima do Vitória Olha o Kleber, tocou na direção do Edilson Vai pra cima do Sandro, tentou o corte ali, se vira o Edilson como pode Belo toque, pintou o gol do Vitória, Dori, Dori, mais uma linda defesa aqui no Mineirão Olha o toque, condição é legal do Fred Pintou o terceiro, Juninho salvou Olha a sobra com o Cano, escapou de dois, limpou o lance, Júcia no pé esquerdo Carimbou ali o Cabetá Wagner É bom o toque na direção do Fred, brigou, ganhou, rolou atrás pro Sandro, foi falta Atenção total do Juninho, partiu o Maldonado, só rolou, vem a bomba Gol! 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 Outra cena é do Cruzeiro, aqui no Mineirão Canu Ganhou o Canu Avançou, foi derrubado, é falta Vamos ver a cobrança, pode pintar o quarto gol O Maldonado, golaço Gol! Maldonado! Agora sim, recebendo ali o toque sutil do Tracena O Maldonado, 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 o Maldonado O que é isso?